Eu gosto muito dele, eu vou esperar ele sair da casa pra gente conversar, ver o que ele pensa também. Porém, as coisas são muito intensas. Quando tá feliz é muito feliz, muito triste. Vou esperar também, pra decidir isso tem que ser os dois, né? Vocês estavam namorando na casa, não é? Sim, a gente estava namorando na casa. E agora você se considera ainda namorando ele? Aguardando. Ai, eu faço tudo aí. O Sean News fica por aqui, mas amanhã a gente tem um encontro marcado, hein? Beijo, até amanhã.